Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi e antes de tratar de um assunto polêmico, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se assistir e gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, tá tudo certo. E se puder comentar e compartilhar em grupos de WhatsApp e Facebook, isso é extremamente importante para o nosso trabalho aqui. Pessoal, o Padre Júlio compartilhou uma imagem no seu Instagram com a legenda, inacreditável. E na imagem que eu vou deixar aqui para vocês, dizia o seguinte, projeto de lei quer criminalizar interpretações da Bíblia feitas por cristãos progressistas. E na imagem também está lá que o projeto contou com o apoio do PT, PSB e do PCdoB, além de partidos de centro e direita, para ser votado com urgência. E tudo isso à frente de uma imagem com Lula, juntinho do autor do projeto, que é o pastor Isidório, foto esta tirada no ano passado. Isso gerou uma polêmica, porque o pastor é daqueles que acreditam na cura gay, trata os membros da comunidade LGBTQIA+, como doentes que precisam de cura. Mas na época essa foto foi alvo de críticas, muitas sim, mas bem menos do que se esperava. Porque muitos petistas e lulistas passaram pano, porque na ideia de muitos, Lula pode tudo e tudo mesmo. Mas o Lula, pouco tempo depois, participou de um programa que contou com a presença da Linda Quebrada, essa mesma que está participando agora do Big Brother. E a Lin perguntou o Lula, questionou e ouviu algo dele que, na minha opinião, só piorou a situação. Vejam vocês, eu volto logo em seguida para explicar por que o Padre Júlio postou isso, o que esse projeto está querendo, enfim, por que isso está sendo alvo de algumas críticas junto a setores do campo progressista. Vamos lá para o vídeo, então, da Lin cobrando o Lula. E é por isso que a gente tem que estabelecer outros pilares para a nossa imaginação. Porque se antes isso era impensável, hoje nós temos deputadas, hoje nós temos pessoas trans e travestis assumindo cargos políticos, hoje nós temos eu aqui, diante do senhor, discutindo essas questões e falando, inclusive, que se diante do respeito é preciso pensar o que significa os vínculos que se estabelecem quando você faz essa foto, quando o senhor faz essa foto com o Pátrio, com o Isidoro, e o que isso significa diante de todas as ações que ele já estabeleceu perante a nossa comunidade. E se eu puder dar uma contribuição para que o pastor Isidoro não tenha nenhum preconceito, nenhuma falta de respeito com vocês, eu vou fazer. E se eu puder convencer vocês da luta com ele, eu vou fazer. É que não se trata do nosso preconceito diante dele, se trata das ações que ele tem que prejudicam a nossa vida. Estamos falando de vida. E é muito mais que preconceito, a população trans é a mais afetada, impactada, são pessoas que morrem todos os dias. As ações do pastor legitima toda a violência e morte perante os nossos corpos. E se a gente se compromete a mudar esse design global da violência, a gente tem que mudar também a partir da gente. Mas é por isso que nós... Então o Lula quer trabalhar para diminuir o preconceito, segundo ele, do pastor para com elas e delas para com ele. É realmente inacreditável essa fala do Lula aqui. Mas voltando ao Padre Júlio, ele apagou a postagem no Instagram. Ela foi invadida por petistas que ficaram reclamando. Ah, não pode postar essa foto, que não sei o que e tal. Aí ele voltou pouco tempo depois e postou outra. E colocou na legenda o seguinte, eu vou deixar para vocês também. Este não é fake, com todo respeito ao Padre. Mas a outra também não era, Padre Júlio, que eu admiro demais o trabalho que ele faz. O André Pado até respondeu e aparece na minha imagem, nem essa nem a outra. E o PL tem a assinatura do PT. Mas vamos tentar entender o que esse projeto de lei, enfim, coloca ali, que fez o Padre Júlio lamentar, inclusive, isso nas suas redes sociais. Eu vou deixar aqui um link de uma matéria que vai explicar o seguinte. A Câmara dos Deputados colocou como primeiro item da pauta de votações desta quinta, dia 10 de março, requerimento assinado por líderes e ex-líderes de 16 partidos, pedindo tramitação em caráter de urgência a projeto que proíbe e criminaliza o uso da palavra Bíblia e da expressão Bíblia Sagrada, fora do contexto aceito pelas religiões. Diz o primeiro artigo do projeto de autoria do deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, este que se reuniu com Lula e que gerou a pergunta da Lin. Fica terminantemente proibido os termos Bíblia e ou Bíblia Sagrada em qualquer publicação impressa ou eletrônica, de modo a dar sentido diferente dos textos consagrados há milênios nos livros. Capítulos e versículos utilizados pelas diversas religiões cristãs já existentes, seja católica, evangélica ou outras, mas que se orientam por este livro mundialmente lido e consagrado como Bíblia. O segundo e último artigo do projeto estabelece como punição, vejam isso, o enquadramento nos crimes de estelionato, pena de 1 a 5 anos de prisão e de discriminação religiosa até 1 ano de prisão. E vejam o que esse requerimento aprovado aqui representa. Vai dizer a matéria que o requerimento de urgência permite à Câmara votar o mérito da proposta sem a necessidade de que ela tramite pelas comissões. Então, com essa urgência aprovada, você pula etapas, você acelera a votação e provável aprovação desse projeto. Aí eu pergunto, qual que é a urgência disso? Estamos numa crise econômica gigantesca e os deputados acham que é urgente esse tipo de projeto? Olha, sinceramente, quando a gente pega pesquisas que mostram ali que a sociedade desaprova o trabalho do Congresso, aí muitos se perguntam, nossa, por que será que a população não aprova? Será que é falha na comunicação? Porque muitas vezes, muitos deputados dão muitos motivos para que a sociedade desaprove o trabalho deles. Esse aqui, na minha opinião, é um exemplo. E a matéria vai destacar que o texto que solicita a tramitação a jato é assinada por partidos da direita à esquerda. Ele foi assinado, então, em dezembro por líderes das bancadas do Avante, MDB, Patriota, PSC, PTB, PR de Bolsonaro, Solidariedade, PSB, PSD, PT do Lula, PC do B, Republicanos, PSDB do João Dória, Podemos do Sérgio Moro, PP, Democratas e PSL. Esses dois últimos estão na fusão, formando a União Brasil. E a matéria destaca que, dos quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, o requerimento só não é assinado pelo PDT de Ciro Gomes. Vamos ver, então, qual é a justificativa do autor do projeto. Na justificativa, o deputado Sargento Isidório afirma que uma de suas motivações, uma delas, né, foi barrar a edição de uma Bíblia gay. Disse ele, veja o absurdo, há indícios que tal livro pretende tirar as referências que condenam o homossexualismo, uma expressão, enfim, que nem é utilizada mais, nem é correta, mas como ele acha, né, que gay tem que ser curado, tem que ser tratado, então ele próprio se utiliza disso. Seria uma verdadeira heresia e total desrespeito às autoridades eclesiásticas. Diz, então, o projeto. E a matéria que eu vou deixar para vocês aqui, o link no comentário fixo, diz que desde 2019, a homofobia é crime no Brasil, equiparável ao racismo. A justificativa ao projeto, porém, não faz menção a este fato. Mas vejam o absurdo que o pastor disse em seguida. Uma vez aberto o precedente para que haja um livro corporativista com nome apelidado Bíblia Gay ou de nomenclatura similar, em pouco tempo surgirá também outros livros apelidados de Bíblia para outros segmentos de pecadores. A exemplo, vejam isso, gente. Homicidas, Adúlteros, Prostitutos, Mentirosos, etc. Ou seja, livros chamados de Bíblia para livrar todo tipo de pecadores, afirma Isidoro na justificativa ao projeto. Aqui ele coloca gays no mesmo grupo dos homicidas, como pecadores, criminosos, enfim. Eu não sei nem o que falar sobre isso aqui de tão absurdo que é. E a matéria vai trazer aqui que alguns parlamentares ouvidos pela Folha disseram na condição de anonimato que assinaram requerimento em solidariedade ao deputado que havia perdido um filho no mês anterior, vítima de afogamento em uma praia na Bahia. Então vejam o nível dos deputados que decidem aprovar o requerimento por conta de um momento doloroso e é que eu expresso a minha solidariedade ao pastor que deve ser uma coisa terrível você perder um filho em qualquer condições, inclusive nessa. Mas cá entre nós. Tem que separar as coisas. Tem que ter responsabilidade. Isso aqui é gravíssimo. E me parece que o encontro do Lula com o pastor ano passado já rendeu frutos para ele. Porque o PT apanhando esse projeto aqui é um absurdo que se fosse o PDT votando a favor o mundo teria desabado. Mas como é o PT a gente observa um silêncio de muitos famosos verificadinhos aí no Twitter no Instagram simplesmente não falando nada. Porque como eles apoiam o Lula e o PT de forma quase incondicional vão engolindo com casca e tudo isso aqui. Só falta gritar mito. Porque tudo que o PT faz recebe o aplauso e a conivência de alguns. Mas a gente está aqui para esclarecer e inclusive explicar por que o Padre Júlio apagou a sua postagem. Ela não tinha fake news antes. Ela tinha ali simplesmente a foto do Lula com o pastor e isso gerou em muitos a revolta porque não gostaram de ver o seu ídolo vinculado ao autor deste projeto que insisto é um absurdo inaceitável. Eu espero que ele seja reprovado na Câmara e se for aprovado lá que ele seja reprovado e rejeitado no Senado. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.